Ó, eu vou cortar o cenário, vou dar uma rasgada do cenário rapidinho. O guerreiro tava lombando no alojamento, aí chega o subi ligando a luz. Aí o guerreiro vai lá e entra lá. Aí o guerreiro fala assim pro subi, quem foi o animal que ligou a luz? Ele, fui eu, o subi. E isso virou música. Estava eu lombando quando o subi apareceu. Eu vou no alojamento e do óleo lá sem Deus. E eu perguntei quem foi esse animal. E o subi escondeu e eu falei foi mal. Se eu subi eu não te chamei de animal. É que eu tava lombando e enxerguei mal. Se eu subi não paga a faxina pra mim. Eu sou o cavo, mas o cavo também erra. O suíte é o balô, sustenta a guerra. Agora que falou, empurra a terra. Agarrou! Ai, 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 agarrou, agarrou De novo, de novo, de novo, bonita Ai, 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 agarrou, agarrou De novo, de novo Estava eu louvando quando o suga apareceu Com as palmas Entrou no alojamento e tudo Assim que eu perguntei Eu perguntei quem foi esse animal O sub respondeu e eu falei fui mal Se eu subi eu não te chamei de animal É que eu tava roubando e enxerguei mal Se eu subi não paga a faxina pra mim Eu sou cabo, mas cabo também é Ai, o sub respondeu O sub então falou sustenta, yeah Agora é que falou o tempo da terra Vai, 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 agarrou Vai, vai, ai, ai, agarrou Agarrou Vai, todo mundo se junta, vai Agarrou 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 Com a moza Dois mil e dezessete